Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou o jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT e no vídeo de hoje eu vou trazer aí pra vocês uma partida abusando do aprimoramento de binário que ficou muito forte nessa comp. Vocês vão ver que de Lili a 2 eu ainda assim tava muito grande, ganhando vários rounds no final do jogo. Então confere aí e antes do vídeo deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo! Salve! Salve! Caramba, Mago, tu é muito azarado, velho, na moral. O cara levar um pacote na Amazon, velho, o cara tem que ser muito otário, pô. Olha bem, assiste no YouTube, brabo! Cara, se eu fizer ideia do que eu tô jogando aqui... Não, 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 Mordidog, Mordidog, Mordidog era Assassin, Mordidog era Assassin! Eu tô com o trauma de pegar essa patifaria aqui, velho. Ah, velho, todo mundo tá com um bagulho insano, velho. O meu tá magreza. Nossa, cara, que round mal jogado, velho. Eu tô com a luva examei Shojin. Só com a luva lá no... Queria ter pegassagem ali, velho. Um... Tchau. Beleza, matei um. Oh, Tech of Lange, eu peço o E. É Ryze, né? É. Vou tirar o manual. Eu mudo, porque os caras ficam pingando qualquer porcaria, tira muita tensão. Tu vai lá no meio do Hold Down, o jogo todo fudido, aí os caras pingando. Caralho, velho. Acabou meu jogo. Vai, 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 vai. Morre, morre, Vlad. Na moral... Ai, vai. Nossa, a gente ia estar muito acabado se a gente tivesse ganho. A gente ia estar insanamente acabado, velho. Não, cara, arco não. Luva. AP. E a Lilia, que é a Rynever, teria que ter cura. Será que você vai jogar, velho? Hoje. Hoje. Se esse não é o jogo de Lilia Carry, qual é, velho? Perdi, velho. Que maravilha. É sempre isso daqui, né? Ser broken, pô. Eu não quero que a minha Nami seja cavalaria, tá ligado? Eu quero que eu tenha um bilhão de itens. Deja Reveal. Deja Reveal, não. Deja Mestre da Guerra no 6. E aí? Caramba, eu tava level 4, irmão. Nossa, o que eu tô na Disney hoje... Nenhuma visão pode me defender. Próximo round de proca tudo. Tô com 3 Magos e perdi o Guilda, né? E não proquei o binário. Pessoal procado, tinha sonho. Cara, eu tava pensando em jogar D, já vai. Nossa, ele me arrou ali. Pior que tem que ter Astral. Tem, tem Astral no campo, beleza. Porque tiver Reveal da etapa, eu tenho M3 também. A melhor build pra Lilia binário seria BT Arcange, tá ligado? Acho que Arcange pra Nami. E aí depois de fazer Arcange pra Nami, eu começo a buildar pedaço de build. Que Arcange da Nami é Cora. Senão ela não vai rampar a cura. Sinto. Não tô muito troll não fazendo essa build. Possivelmente, né? E eu acho que é sem Skelicorno, velho. Que é 5 Magos, eu acho, velho. Acho que tem que ter Rise, tá ligado? Peguei, mano, o level 7, cara. Pfff. O cara tava level 7, mano. Poxa, tem tanta maneira de tu executar bem binário, né? Por que que eu pensei nessa, velho? Era desde ali sempre, pô. Ah, muito ruim. Isso é bem ruim. Isso é ruim. Isso é ruim. Olha. um lili, oh um lili caramba cara eu to sendo muito beitado galera eu acho que eu vou subir de level aqui calharo falta muita lilia, ficar pela lilia é burrice e aí e aí isso é insano velho mas e o desmanche para refazer isso aqui espátula meia eu não vou refazer porque eu não vou poder vender isso aqui desmanche é mais item para o binário mas mana é insano velho eu acho que é mana velho eu tenho que guardar a lilia da bag para refazer essa lilia depois de passar item para um carry olha o dano da lilia pô aumentou muito os itens do binário nesse round vieram muito ruins eu podia estar procurando o binário no silas ao invés de estar procurando no escarna né a beach melhorou da água para o vinho com o level set e e conexão velho e esse bardo aqui não é barra do cara não é bait não tenho a mulher lá né tá então eu 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 E olha que a Lilia tá dando mal dano, velho. A gente tem que fazer, ele ia passar pro Rise, pô. Eu sou esse cara mais forte. E olha que essa Lilia ia tá trabalhante, viu, velho? Se ela tivesse de 3. Ela tá dando muito dano, pô. E aí? Eu quero o Shojin pro Rise ou alguma coisa assim? Não, né? É isso aqui. Capa de fogo, Zezeroth. Capa de fogo e Guinso ali. Sobra danos. E aí? Ahn, Remover. Bardo. Oxi, tá lindo, pô. Rollzinho agora. Pela minha Zoe. Pô, eu pensei muito e não posicionei. Sai lá, o I1. Beleza, pai. Ó a gente dentro do Sailor, rebolado. Tô indo no 9, não. Tô indo no 9, não? 9, Remover. E? Ah, meu amigo cidadão de bem, né? Não tô indo no 9. Tô indo no 9 se aqui fosse o azul, hein? Aí eu tava... Tilly Blingers. Zezeroth. Zezeroth e o Cypher do cara. Chama no pai. Tomo o Gumi da Nami. Nossa, o Nami Kamikaze. Cara, eu tô com muito... Eu nunca vi tanto item, mano. Nesse 7. Tô indo muito 9, pô. Cabe demais o 9, velho. Vamos ver. Aí eu vou zicar, né? E vou perder agora. Porque eu falei que era 9. É sempre assim. Caramba, o bicho tá perdendo desde a 3. Vou ficar louco, velho. Nossa, o Leicinho agrou na Zezeroth com QSS, pô. Eita, a Nami tá foita. Muito item, mano. Cara, o 9 aqui, mano. É mais pra eu achar a Zoe, tá ligado? Pô, era o meu sonho. Era o sonho da minha vida, pô. E aí, arcanjo ou blue? É blue, né? E aí, é blue bardo? Porque eu não queria dar remover no bardo, tá ligado? Porque eu quero dar remover em quem tiver o blue pra poder passar pra Zoe, tá ligado? Acho que é Zoe. Essa Lilia já vai ficar aí. Não vou trocar ela mais, não. Já vendi até a do banco, pra vocês verem que eu tô comprometido com a play. Peguei o Assassin. Posicionei meio magro, né? Os Zezeroths. Ficou muito legal. Não, é que o Rise não tá pegando o... Eu podia ter botado o blue rise, né? Tipo, dane-se. Tá ligado? Acho que era a play, inclusive. Blue rise. É aquele momento que a gente grida demais o... Toma da Lilia, pai. Pra que a Lilia 3, mano? Moleque, a Zoe tá vindo o bagulho. Vai ficar pegado pros caras, pô. A Zoe de blue no binário. Rodando item bom. Todo round, todo round. Item bom, item bom. Sem Zephyr, sem like. Não vou botar mais Cavalaria, não. Esse cara eu Zephyri aí. Ele e o Cypher da outra vez, né? Tá, ele voltou na fronte. Badão tá contigo, velho. Galera, vou falar pra vocês o que eu li no chat no 4-1. Meiji tá nerfado. No 4-1 eu li isso. Refogia, vamo. Ó Xojim, ó Xojim. Beleza. Beleza. Melhor do que eu quero antes. 45 de gold pra achar a minha Zoe, vamo. Capa de fogo vai onde? Aí vai em leu, vai em leva, né? Vá ena iu. Vamos lá. Vamos lá. Cara, da outra vez eu tinha ganho desse cara mó fácil, véi. Pai não, que preguiça. Beleza, fácil ficar ainda. E aqui é o cara, o Lulu. Pai de Zoe, e aí? Ah, e se eu fizer a play do... Se eu fizer a play do Bardo, eu não posso fazer a play do Alshin. Cara, eu acho que ele não é Alshin não, mano. Eu bato o Zoe 2 aqui e tô chilling, véi. Já tá tudo upado, véi. Tá ligado? Pode só eu tivesse de blue aqui e eu tivesse um item no Ryze. É o mesmo. Puta merda, bicho. Dá pra ganhar agora também, pô. Não, não dá. Mas de blue na Zoe é muito melhor do que blue no Bardo, pô. Massamo. Se bem que eu tinha os slots meio duvidoso, né? Tipo, eu tinha slots de Sejuani que dá pra tirar, tá ligado? Ou o dano da Lilia. Beleza, pô. Estetic pro Ryze. Ginsu Ryze, eu acho. Show. Deu bom, chat. Só mais o Edgumi. Bardo jogou em lindo. Aêêêêê. Quem foi que tirou um round desse cara, véi? Antes. Por que que tirou um round dele? Último round do jogo, né? Se eu ganhar... É meu. Ah, vai ser a binária de if aqui, véi. O que vem aí tem bom. Ai, Ryze, por favor. Meu Deus. Chama, pai. GG, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.